O saci, pererê, vai dançar de uma perna só O saci, pererê, vai dançar de uma perna só Quem tem doido já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Pro! 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 Quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só Quem tem doido já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Pro! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri